Vamos lá, vamos lá, meu povo, vamos andar hoje um pouco aqui na cidade de Campos, Goitacazes A gente vai entrar aqui na rua João Maria João Maria Entrar na rua João Maria E depois a gente vai pegar aqui a 28 de março Sentido sabe pra onde? Parque Tarciso Miranda Ó, aqui ó, tá vendo isso aqui? Farmácia Tamoio, tá? Se você não estiver satisfeito, ah, não tô satisfeito com o preço não Aqui ó, droga raia, tem opções aqui ó Campos Goitacazes aqui é muita farmácia, muito supermercado Uma coisa que tinha muito aqui em Campos Era açougue Tinha muito açougue aqui em Campos Ó, muita coisa que tem aqui em Campos Goitacazes É, que tem assim, assustadoramente É, supermercado Farmácia Lanchonetes Lanchonetes, farmácias E supermercados Aqui ganha Ganha qualquer cidade Campos Goitacazes Se você, à noite Ou durante o dia aqui Você Pra onde você anda Aqui tem farmácia Eu vou, à hora, contar Teu prazer de filmar Quantas farmácias tem Aqui Só de uma De uma rede só Tá? Então eu entrei agora aqui na Eu entrei aqui agora na A 28 de março Olha só que luxo Essa 28 de março Nesse horário agora É um luxo, né? Ó Muito tranquilo esse horário Hoje é sábado, né? Sábado é Tranquilão Tranquilo demais Tranquilinho Tranquilinho Aqui é o Extra Ali, ó Supermercado Extra Tá? Mais à frente ali A gente tem Abriu, ó Mais à frente ali A gente tem Mais à frente ali A gente tem A Gilberto Cardoso Tem Várias pizzarias ali Tem duas boas ali, né? Famosíssimas Uma é Arte Pizza E a outra Eu acabei esquecendo o nome aqui É muita coisa pra guardar na casa Acabei Na cabeleira, né? Então você Vamos viajar aqui Pela 28 de março Aqui Aqui, ó Gilberto Cardoso Tá? Aqui A sua esquerda Já é Flamboyano A sua esquerda Lá pra dentro Lá Já é o Flamboyano Aqui pra dentro Ali Já é um bairro Mais Mais caro As coisas mais caras Do lado de cá Que é vizinho Aqui É mais tranquilo Então você compra uma casa Por Dois milhões ali E você compra por Trezentos mil Do lado de cá Uma diferença muito grande Diferença muito grande Então É... A gente tá chegando aqui No Tarciso Miranda Nós vamos Fazer o Cruzamento aqui O... Cruzar, né? A Avenida Arthur Bernatis Esquina com a 28 Você dobrando aqui A sua esquerda Pra você que Morou em Campos Há muito tempo atrás E não tinha Essa avenida aqui É... Grandona aqui Ó... Aqui à esquerda Você vai sair lá Na... Você vai sair lá Na... Na... Aliás Que à direita Ali você tem O Parque Tarciso Miranda O bairro O Tarciso Miranda É um bairro É... Tranquilo Mas não é um bairro Muito falado não Tá? Os bairros Então... Mas é Conhecido mais Por causa da Avenida Senador Tarciso Miranda Que como é Uma Avenida Mas é um bairro Que quase ninguém Muita gente Não conhece Mas é um bairro bom Tem umas casas boas É um bairro legal Dá pra morar Tá se desmirando Dá pra morar É um bairro legal E tem ali O Superbom Lá embaixo Tem a Tamoio Farmácia Tem academias Aqui Tem... Várias... Várias coisas aqui Então Na questão do supermercado Você não precisa correr Porque tem aqui O supermercado Superbom A rede Grande Supermercado Então Um bairro legal Se você Vier morar aqui Vamos entrar aqui Não tá se desmirando As ruas As ruas não são aquelas coisas não Mas Lá pra baixo Você vai ver Umas casinhas melhor Tá? Tá lá Você vai ver Umas casinhas melhor Na sua parte aqui É mais 21 de março É... Mais aquelas Casas antigas Mas se você Olhar Você vai ver Tem umas casas boas Porque os terrenos aqui São grandes As casas aqui Tá vendo? Os terrenos das casas São os terrenos grandes 12 10 Você vê essa casa da esquina aqui Casarão Ali na outra esquina Casarão também Então Os terrenos aqui São os terrenos bons Terreno grande As casas Quando foi construído aqui Foi construído com O terreno grande Olha essa casa aqui Todos aqui A maioria Tudo no 10 8 Tudo terreno grande Olha as casas Muito bom aqui Olha isso aqui Deve ser 12 por 20 Alguma coisa 12 por 30 Aí tem uns que divide Depois a casa Pra alugar Tudo terreno grande Você que gosta de espaço Casa grande Aqui é o lugar Pra você comprar Tá bom? Um abraço aí E até o próximo vídeo Eu tô chegando No meu destino aqui Um abraço Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí